Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história das danças, né? Como que a dança se manifestou através de várias civilizações. Então nós vamos falar um pouco sobre Egito, Grécia, vamos falar um pouco sobre o século, como que a dança era no século 14, do século 19 até o século 20, como é que o processo da dança, ela começou a evoluir, ela começou a crescer. Nós vamos falar um pouco sobre no Egito, como é que era a dança no Egito? Geralmente, as danças no Egito era para representar festas religiosas e funerais de pessoas, né? Eles faziam todo esse ritual através das danças. Uma outra civilização também que gostava de usar danças, a Grécia, que usava os rituais, né? Que eles faziam e faziam parte da educação das pessoas. Naquela época, né? Ou seja, eles inseriam a dança como parte da educação das pessoas, que também era de grande importância. Mais tarde, os gregos começaram a unir a dança junto com o teatro, teatralizando o que os autores representavam, falando e ao mesmo tempo dançando. Então, era uma característica importante também a educação dos gregos em relação à dança. E também, no século, vamos falar dança lá no século XIV, aconteceu por um motivo de uma peste negra que existia lá. As pessoas, na Baixa Idade Média, elas começavam a dançar. Qual era o motivo que elas começavam a dançar? Era para espantar a própria doença que estava existindo naquela época, né? Aquela pandemia que estava existindo na época lá. Eles dançavam para essa doença sumir, né? Sumir do lugar. Então, geralmente, eles utilizavam a dança como forma de afastar essa peste negra que se pairava naquele lugar. No século XV e no século XVI, que foi quando começa o Renascimento, na questão do conhecimento, de transformações sociais, de transformações econômicas, vão surgir os profissionais de dança. Os profissionais de dança já começam a aparecer, né? Já começam a ser contratados para dar aula, já começam a ter uma maneira de virar a dança de uma forma diferente, porque vão surgir profissionais com técnicas diferentes, com formas diferentes de se mostrar a dança. No século XV, é isso, né? No século XV e XVI, aí no século XIX ainda, continuam aquelas danças, é mais tipo balé clássico, romântico, que segue uma certa regra. O balé clássico tem que seguir uma regra que, geralmente, a maioria das pessoas que faziam balé seguem essa regra, que é importantíssima. E, a partir do século XX, a dança passou por um processo de transformação muito grande. Porque ela passou por um processo de transformação muito grande. A dança, no século XX, ela deu um passo muito grande. Porque quando começaram a surgir os bailarinos, quando começaram a surgir os profissionais de dança, eles começaram a se aperfeiçoar. Eles começaram a pesquisar um novo jeito de se fazer dança. Então, a partir do século XX, isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Novas possibilidades de dançar vão aparecer. Ou seja, a dança contemporânea, que é uma dança atual, moderna, vai ser uma dança mais livre, mais solta, com mais movimento. Então, os profissionais começam a se aperfeiçoar, começam a estudar pra quê? Pra trazer esse diferencial dentro da dança, que é você fazer os passos livres, você usar movimentos do jeito que você quer, da forma que você quiser, sem ter regras. Então, a dança em si, ela não ficou parada em um lugar só, né? A cada dia que passava, as pessoas conheciam mais um pouco sobre dança. Que a dança é importante e ela precisava andar, né? Ela precisava seguir. Então, até hoje, alguns artistas utilizam dança, teatro, dança com movimentos diferentes. Por quê? Com o passar do tempo, a dança, ela foi se aperfeiçoando a cada dia em nossas vidas. Ok? Bom, agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Grupo Corpo, que foi um grupo de dança, né? Um grupo de dança muito importante, que é um grupo de dança contemporânea, como eu falei com vocês, contemporânea que usa livre, né? Você pode usar passos livres, movimentos, do jeito que você quiser. Foi um dos grupos mais importantes, que surgiu em 1995, em Belo Horizonte. Esse grupo, ele tem 40 anos de história. Esse grupo tem 40 anos de história. Conta com 106 bailarinos. Como eu falei pra vocês, é um grupo totalmente diferente, porque, geralmente, é o contemporâneo. O que é contemporâneo? O contemporâneo é aquela dança livre. Aquela dança que os artistas usam em movimentos livres. Eu vou fechar aqui. Então, o Grupo Corpo é um dos grupos mais conhecidos, que tem 40 anos de histórias. Ele contém 106 bailarinos. Ganhou vários prêmios, vários lugares do país. Então, até hoje, é um grupo muito conhecido, que traz a dança como seu referencial de vida. Então, foi um grupo de muito sucesso, que eu vou passar alguns links pra vocês, pra vocês saberem um pouco dessa história do Grupo Corpo, que é um grupo que veio pra mudar a forma de se trazer dança, né? De danças, movimentos diferentes, movimentos livres. Ou seja, o artista, ele trabalha o corpo o tempo todo. Ele não trabalha só a dança, mas ele trabalha também a performance que ele vai representar através da sua apresentação, através da dança.